Uma situação triste foi registrada na zona rural de Itambacuri, Itambacuri, presta atenção aqui, uma idosa de 83 anos ela foi agredida, é o ser humano, o mesmo ser humano que entra pro tranche de qualquer maneira, é o mesmo ser humano que tá sendo acusado de ter cometido abuso contra a filha menor, é o mesmo ser humano que foi preso com um fuzil e por aí vai. É, um homem foi preso e na casa dele três armas foram apreendidas aí, mais arma, mais armas, o Fantoni Peço tem detalhes dessa ocorrência pra gente aqui. Fantoni, eu vi na mesa ali, é, um armamento ali, bastante munição, o que que é isso, Fantoni? Miguel Médio, esse caso aconteceu no Córrego Prado, na zona rural de Itambacuri, quando o Curió cantou, o Curió cantou, a polícia trabalhou, foi até o local, conseguiu prender um homem que era suspeito de agredir e ameaçar uma idosa de 83 anos. Ao chegar ao local, a polícia conversou com a idosa, ela confirmou realmente que foi agredida, foi ameaçada, o cidadão falou que voltava e ela alertou, falou, toma cuidado que ele tá armado. E aí a polícia conseguiu, com aquele jeitinho, né, de inteligência, localizou onde é que estava o cidadão, ele confirmou realmente que agrediu a vítima e aí, ao fazer a verificação no imóvel onde é que ele reside, foram encontradas as três armas, inclusive com munição. O cidadão foi recolhido à delegacia de Itambacuri, as armas colocadas fora de ação e aí, Nicomédi, o que a gente sempre fala, a importância do disco e denúncia, 181-190-197. Curió cantou, a polícia trabalhou, eliminou a possibilidade de, primeiro, mais agressões ou violência contra essa idosa e contra outras pessoas, Nicomédi. É, a gente tá vendo ali a quantidade de coisa, de armamento, que aparece na imagem aí, junto com você aí, Fantônio, não é? Nossa, o Deus do céu, munição nova, né? É vasta munição. Se tiver irregular, dá problema, né? Primeiro, o começo da ocorrência é agressão à idosa, né? É o começo da ocorrência isso aí, é a parte grave, gravíssima, né? Aí vem a outra parte grave também, que é estar com um arsenal desse, não tem documentação, tá tudo irregular, aí se lasca mesmo. É, Fantônio, pelo amor de Deus, meu filho. E dessa ocorrência tem o armamento antigo, né? E o mais moderno ali, ó. É isso, na mão de quem não sabe, não tem autorização, meu amigo. Não tem perícia, isso é um perigo. É.